Livraria Evangelica Shalom, localizada na rua Sinigú número 1589, Galeria Matso Center, Sala 9, no centro de Caxias do Sul, aberto de segunda a sábado, a partir das 9 horas da manhã, e não fechamos ao meio-dia. CDs, DVDs, livros, Bíblia, todo o material que você procura para a igreja, você encontra aqui na Livraria Shalom, a tradicional livraria da cidade de Caxias do Sul. Vem pra cá, você é o nosso convidado, entre em contato conosco no telefone 321-2338, Livraria Evangelica Shalom, porque aqui é o lugar da benção.